Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Fred Sentsão, que se você não conhece é um quadro que não tem nenhum corte de edição É toda segunda-feira, é uma conversa, um bate-papo, uma filosofia sobre o mundo Que a gente vai conversar Antes de começar batendo papo com vocês, eu queria avisar que Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho Porque faz parte do canal, é legal E também que a minha box dos livros está na descrição em promoção, tá bom? Então se você não tem nenhum livro meu Ou se só tem um dos últimos E quer começar no universo literário lendo meus livros Se você ver os vídeos, eu tenho certeza que você vai amar os livros Está na descrição, a box, está na promoção Cada livro está saindo por R$14 Com R$70, você compra meus cinco primeiros livros Cara, são cinco livros, dá pra ler bastante tempo Então, está ali na descrição Estava pensando, hoje estou numa fase Na verdade eu sempre estou numa fase pensativa da vida Eu tentei furtar essa situação Eu falo assim, hoje eu estou numa fase pensativa Mas é dia sim, dia não Esses pensamentos Então, eu já estou entendendo que eles são meus amigos E fazem parte da minha vida, do meu universo Eu estava fazendo um quadro Eu não sei se falei pra vocês que eu estou fazendo um quadro Da minha viagem Pra Via Aurora Boreal E tem um quadro lindo que eu vou fazer E aí eu estava pensando Eu estou em Santa Catarina, na casa da minha mãe Nesse tempo de quarentena Porém, eu estou já pensando minhas coisas em São Paulo Pô, eu quero dar uma mudadinha na minha casa Pra quem conhece bem de perto A minha vida E me segue no Instagram e no Telegram Que está na descrição também Que é onde a gente está mais próximo Pô, eu estava arrumando minha casa de São Paulo Principalmente dando um toquezinho de amor nela Principalmente nos quartos A sala até que é bem legal Mas os quartos, eles estavam muito assim Só uma cama E eu falei, cara, eu preciso cuidar um pouco disso Porque nesses últimos anos Desde que eu estou lá Eu sempre tenho que trabalhar Tenho que trabalhar Não vou gastar muito com a casa Vamos lá E agora eu parei meio Opa, vou cuidar um pouco da minha casa Comprar roupa de cama Eu estava pensando sobre isso E queria deixar mais aconchegante O meu cantinho, a minha casa Foi muito 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 importante pra mim Esse raciocínio E esse carinho Que eu estou começando a ter com a casa E O quanto eu gosto de planta Porque eu gosto de cachorro E tal E assim por diante Apesar de não poder ter cachorro Quer dizer Minha mãe tem um cachorro Que era desde a época Que eu morava com ela Então é o nosso cachorro Mas eu queria ter o meu em casa em São Paulo Só que não dá pra ter tudo na vida Se eu gosto de viajar como eu gosto Vocês sabem É difícil ter um cachorro Porque daí quem vai cuidar Então tem que ter uma responsabilidade ali Então não dá pra gente ter o melhor dos dois mundos Às vezes a gente vai perder um pouquinho Cada escolha sempre vai ter uma renúncia Então por enquanto Essa é a minha renúncia Pra poder viajar mais Pra poder conhecer as coisas E assim por diante Eu Fico entendendo Cada vez mais Que Quanto mais velho a gente vai ficando Mais complexo A gente vai ficando E por mais que a pessoa seja jovem E seja madura Ela só vai ficar mais completa com o tempo Certo? Porque você imagina Você com 25 anos Você acha uma pessoa madura Você com 35 vai ser bem mais maduro Do que você com 25 Então são 10 anos mais de vivência E assim por diante Eu fico pensando Que quanto tempo vai passando Eu vou ficando mais complexo Leio mais Tenho mais certeza das coisas que eu gosto Então ao mesmo tempo A gente vai ficando Mais Completo consigo Mas menos a gente aceita coisas Que não tem muito a ver com a gente Só que ao mesmo tempo Ao aceitar Essas pessoas Que vão chegar na nossa vida A gente tem muito mais regra A gente tem muito mais Defesas também A gente tem muito mais manias Então assim Eu já Antes eu assim Cara Quero me relacionar com quem Que eu me apaixonar Entendeu? Quero Antes eu pensava Eu quero me relacionar Só com alguém Que eu quero me apaixonar Quando eu tinha 19, 20 anos Hoje eu se tipo Pô a pessoa já Tem que ter uma consciência De democracia Pô a pessoa já tem que Cara Não sei Não quero alguém Que goste tanto de sair à noite Quero alguém mais do dia comigo Pô já quero isso aqui Pô já quero alguém que Você vai criando Até porque você vai tendo vivências E aí a gente tem que cuidar Pra não ficar pegando Uma qualidade de cada pessoa Que a gente conheceu na vida E criando um avatar inexistente Mas a gente vai ficando mais chato Eu acho que chato Resume bem Mais complexo E aí Por isso que eu vou no psicólogo Pra tentar Descomplexar As coisas que são complexas Dentro de mim Porque esse é um movimento normal Cada vez mais a gente vai tendo mania Cada vez mais A gente vai se protegendo mais Eu lembro quando eu saia Meu, eu ia curtir Com uma menina Eu saia Ia na minha casa Falar Meu, vamos lá em casa Não sei o que Não sei o que Beleza Hoje eu já não gosto De jogar na minha casa Não que eu não leve Mas é muito mais raro Por quê? Porque é o meu cantinho É a minha energia Eu gosto de ficar sozinho Eu prefiro ir na casa da pessoa Do que trazer As pessoas pra minha casa Por quê? Porque eu gosto de ir embora Na hora que eu quero Quando a pessoa tá na minha casa Como é que eu mando embora? Quando eu tô na casa do outro Eu falo Pô gente, tem que ir Eu vou na hora que eu quero Eu adoro isso Entendeu? Eu adoro a independência De respeitar o meu momento Seja ir de carro Ir na casa das pessoas Não gosto de depender dos outros Pra poder fazer algum movimento Isso é uma coisa Que tá calcificando com o tempo É uma coisa que tá Aumentando Porque A gente vai querendo Coisas mais profundas A gente vai querendo Coisas mais complexas A gente vai querendo Coisas mais verdadeiras Isso demora mais Pra encontrar Né? Em todos os âmbitos da vida Então Orquestrar a nossa complexidade E respeitar ela Que é muito importante Mas também lembrar que Tá Eu não posso me afundar aqui Eu preciso socializar um pouco Eu preciso abrir meu coração É um grande ponto Porque a gente vai ficando Tão seguro A gente vai ficando Tão feliz com a vida Que a gente tem A gente vai ficando Tão tranquilo Que às vezes Fica difícil compartilhar O nosso universo Com outra pessoa Porque a gente Ai, tá, tá Me explicar tudo Que eu sou De novo E a gente vai Cansando, né? De, sei lá De ter primeiros encontros De conhecer pessoas De se abrir Quanto mais você vai Se apaixonando por você Mais difícil fica você Querer botar alguém Na sua vida também Então, lembrar disso E falar Opa, esse movimento é legal Eu tô feliz Mas ele não pode ser Um estilo de vida Até o fim Eu preciso resgatar Minha casa tá ficando Tão gostosa Ela em São Paulo Sabe que às vezes Eu tenho vontade De ter casa mesmo, né? Sei lá Às vezes eu fico pensando Mas eu teria só Quando eu tiver minha família É... Vontade de ter casa Ter jardim Ter cachorro Mas eu ainda tô muito Na vontade de viajar o mundo Fazer muitas coisas Como eu tô fazendo Então não dá pra ter os dois Se você quer ter uma casa Você tem que viver Naquela casa Cortar o jardim Ter o cachorro Cuidar Não dá pra viajar um mês Fora Então eu tô curtindo A minha liberdade ainda Então... Mas eu É uma coisa que eu vou querer Eu tô ficando muito caseiro, cara Eu achei que não ia ser tanto assim E eu tô adorando esse processo De... De me amar Como pessoa mais caseira Mas eu acho que a gente Aprender a se desconstruir É... E aprender a tirar as camadas Que a gente tem da gente E desfiltrar cada vez mais Porque às vezes você passa 10 anos Sem se fazer uma autoanálise real Terapia Leitura Profundidade É... E aí você... Quando você vai se olhar Você fala assim Caramba, eu botei umas 20 camadas Aqui em volta de mim Cara, isso aqui tá meio egocêntrico Cara, isso aqui eu generalizei Isso aqui E a gente vai calcificando Que é modo de operar Né? Então assim Ah, sempre que vem alguém aqui É... Eu falo Essa pessoa é chata Tô inventando uma coisa, tá? Em 10 anos fazendo isso Você já tá falando que todo mundo é chato Em modo automático E aí você tem que desconstruir isso Falar assim Opa, eu tô fazendo isso Preciso desconstruir Porque isso tá me proibindo De conhecer pessoas legais Uma coisa que eu já falei pra vocês E eu acho muito louco É... É uma questão de... De... Sexual, assim É... De tom sexual Na verdade ela é mais antropológica Mas ela tem uma questão sexual Que é o quê? Eu sou uma pessoa muito sexual Muito aberta Gosto de falar muito livre Eu falo de sexo Como se eu estivesse falando De qualquer coisa Né? E aí... É... Eu percebia que quanto mais É... Maduro eu vou ficando Mais liberdade sexual eu tenho Né? Eu me sinto mais seguro pra falar Do que eu tenho Um tesão Do que me faz feliz Do que eu gosto Falar pras pessoas Mas ao mesmo tempo Inversamente proporcional Eu... É... Não... Não quero mais fazer sexo Com outras pessoas Porque eu quero mais profundidade Mais intimidade E isso é uma coisa muito legal Porque no começo Eu tinha essa liberdade Uma hora eu quero descobrir o mundo Quero descobrir as pessoas Quero ouvir o que elas tem pra falar E hoje eu já falo Eu quero ouvir o que poucas pessoas Tem pra falar Eu quero estar com poucas pessoas E isso é amadurecer De algum... De algum certo modo E... E tem gente que já é assim Desde sempre E na verdade não que seja Um sinônimo de maturidade Mas às vezes É... É... Foi muito legal Essa fase Eu conheci muita gente Eu fiz muita amizade Eu viajei pra um muito lugar Eu vivi O que o momento tava pedindo Eu acho que isso é maturidade Também sabe Viver o que o momento tá pedindo E não o que você acha que é maduro Às vezes com 20 anos Eu queria mesmo essa liberdade Queria curtir Hoje eu vejo que é algo diferente Não me arrependo do que aconteceu Mas me arrependo Quer dizer Eu não me arrependo do que aconteceu Mas agora eu olho com outros olhos Outra coisa sexual Que eu acho muito engraçada Já passei por Umas situações bem engraçadas Assim Porque eu sou muito direto Né? Eu sou uma pessoa muito direta Muito claro com o que eu sinto Então eu olho e falo assim Meu Luana Cara, tô com muito tesão com você Vamos sair, sei lá Ficar junto Eu falo a real Só que é muito sincero É muito o que eu sinto real Naquele momento E às vezes a pessoa olha e fala Meu, que legal Que tá sendo sincero Claro com o que ele sente Mas às vezes a pessoa Nossa, porque você já tá falando isso pra mim Aí eu falei Aí eu tava sendo sincero Eu queria deixar claro Assim o que eu tava sentindo Aí a pessoa pode falar Não, eu não tenho essa vontade Falou, tá bom Eu só vou abrir E às vezes a pessoa me julgar Ela fala assim Nossa, você só quer isso comigo Eu falei Não, não é que eu tava querendo dividir o que eu tava sentindo Eu gosto tanto de poder compartilhar Com alguém, obviamente Que eu conheço Que eu tenho tesão Que eu tenho vontade Que eu tô sentindo Só que às vezes Eu pego intimidade mais rápido que as pessoas Então a minha intimidade Ela é muito sensitiva Eu não sei te explicar Eu já olho a pessoa Meus melhores amigos de anos Da minha vida São amigos que eu fiquei amigo em uma semana Assim, eu olhei no olho Numa viagem Eu falei Cara, esse cara vai ser meu amigo Eu sinto muito isso, cara Com paixão Com amizade É energia Eu olho no olho Eu já sei E aí às vezes eu abro isso pra pessoa E às vezes a pessoa fala assim Nossa, esse cara é meu retardado Aí eu me olho no espelho Mentalmente e falo Talvez eu seja Mas eu sinto sincero com o que eu tô sentindo Entendeu? Eu gosto de ser sincero com o que eu tô sentindo Eu preciso falar o que eu tô sentindo É como se eu tipo Ai, sabe? Eu gosto muito disso E eu já passei várias situações engraçadas nisso Então isso agora que eu lembrei Foi uma coisa bem bonita Os meus melhores amigos que eu descobri Foram pessoas de uma semana Minhas melhores relações Foram pessoas que eu olhei Eu falei Tô apaixonado Eu sou bem tipo aquela pessoa Que eu quero casar com você Eu te conheço de uma semana E a gente vai casar E ficar junto sempre Vai ser muito legal Porque vem uma certeza No meu coração do que eu sinto E é uma certeza tão assim De alma De energia Sabe quando você olha pra alguém Você fala assim Cara, eu gostei dessa pessoa É uma pessoa boa Porque eu sinto a energia Eu não sei Cara, eu sinto Eu sinto Então eu confio muito na minha intuição E ela nunca me deixou na mão Então eu respeito a minha intuição Então eu acho que quanto mais madura A gente vai ficando Mais a gente tem que respeitar A nossa intuição E menos a gente tem que se encaixar Em alguns padrões E ao mesmo tempo A gente tem que tirar essas barreiras Amadurecer Não é só Construir Mas é aprender a desconstruir Coisas que a gente Construiu às vezes Pra se defender Sacou? E esse era o raciocínio do dia Pessoas Não se esqueçam Do que? Do que? Se inscrever no canal Ativar o sininho Seguir no Telegram E no Instagram Que tem na descrição E se você quiser Comprar a box do livro Ou o livro Unitário Cada um separado também tem Mas é que a promoção Tá boa Pra quem comprar o 5 Tá na descrição Tá bom? Um grande beijo Espero que vocês estejam felizes E que vocês gostem No Fred Sem Edição É um quadro que eu me sinto Muito à vontade Muito E a Solusat Tive que fazer um controle aqui É muito limpo E isso não faz bem Um beijo Se cuidem Até